E aí galera, quem fala? É o Vini Tô trazendo um vídeo pra vocês galera Daquele nosso jogo muito legal O Circuit Rider 3D Então, bora lá galera E agora estamos aqui com o nosso segundo carro Que aparenta ser mais ou menos uma McLaren Aparenta não, né? De acordo com o jogo aqui É uma McLaren Vou te colocar a câmera interna Ó, parece muito a McLaren Ó o som Que louco, cara Ela tá meio alta até, né? Normalmente é uma clarinha, mas baixinha, né? Essa aqui tá até que meio alta Então vamos lá fazer o nosso teste Primeira volta na pista Vou desligar aqui a embreagem automática e tal As coisas aqui Vamos lá Vamos ver quantos já foi Oito mil e pouco Vamos lá Ô louco, tá com o assistente ligado Tá... O som dela que era mais baixo da Ferrari Tá lagando pro fundo aqui na frente Cara, é de melhor diga aqui Dos 240, 250 ali vai rodar Foda a ralada ali no muro Assumiu o controle de novo 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 Tá com os assistentes ligado, hein? Ixi, ela morre Deixa eu consertar o carro Aqui, galera Pra eu poder colocar minha camisa interna Pra ficar mais bonito Não rolai na camisa interna Assumiu o controle de novo Um seguro de novo E rodei Rodando aqui galera Se você ver com o som dela aqui dentro É muito grave né Porque o motor está logo aqui atrás Então vamos forte Prova na cidade legal E melhor de tudo que a Ferrari Durante de carro Isso é legal, tem muito torque Ele roda muito rápido Sete marchas Fica ruim Vou dar uma puxada aqui Primeira E a carvalha Nesse outro aqui Não sei se a terra parece barulho Eu não sei dizer pra vocês Se é o problema do jogo mesmo Ou se é É O agente é problema do jogo mesmo Da montadora aqui da criatura Quem criou o jogo aqui Adiciona esses assistentes Que mais atrapalha do que ajuda Na minha opinião Porque vocês percebem ali Que nas curvas eu tiro o pé E ela sai de lado Do mesmo jeito E os assistentes eram pra segurar né Mas tá, vamos consertar aqui Vamos modificar Pronto Consertou Uma coisa que eu preciso muito fazer aqui É rebaixar esse carro Tá horrível nessa altura Vou colocar no Vou colocar no 1 Não vou nem colocar no 11 Vou colocar no 1 dessa vez Passou por causa do chão Ó Vamos voltar aqui no body Eu não posso nada Assistência Desligar essas assistências chatas Que não servem pra nada Body Operatório shape News Quando dois Com mais aderência Galera, vocês não estão ligados Esse carro vai ficar muito louco O freio Vou colocar uns 3.000 de torque De freio Suspensões Tá, já tá Se tá mexido já Transmissão Não vou mexer também não Motor Vou colocar multi-player V5 Torque no máximo Esse Engiri In Energia É, é isso Vou colocar Configurar isso aqui Ele faz isso aqui ó Galera ó Vou mostrar pra vocês Como é que tá pegando aqui ó Deu Uma lagada Porque eu tô aqui né Mas ó Se eu diminuir Esse Engiri Energia Pra 13 Ó como que fica É o que fica muito mais rápido No caso é que eu tô parado né Então Tá aparecendo Tá subindo super rápido Só que a hora que eu começar a andar Vocês vão ver o torque Que isso aqui vai dar Vou colocar na câmera de dentro Aqui e já vamos dar uma rola Olha Nossa pera que eu preciso fazer um arrancadão Com ela Preciso fazer um arrancadão Muito louco isso aqui Eu preciso fazer um arrancadão Ui Tá no chão Foda Nem pegou direito Ó Ih bateu Morreu Nossa Amassou muito a frente E morreu de novo Nossa tá muito forte Ih cara Aconteceu Poxa Ficou preta de repente Nossa Vou levar uma puxada aqui Vou colocar uma química Ainda rodou cara Ainda rodou Tá com muito torque Vou levar 7 Ai meu cara Esse carro tá surreal Deixa eu aumentar isso Tá um 33 Eu nem sei se tava um 33 Eu provavelmente não tava Deixa eu tirar esse negócio aqui Cara nem queda Tá rodando muito fácil Arranca de quinta É maluco Muito torque Garanto pra vocês Dão os 300km fácil A gente nem tem como fazer Esse desses Vou parar aqui do lado da A câmera é legal Não vou conseguir Desligando o carro Toda hora rapaz Deixa eu não morrer Tô vindo de breagem Ih bati De volante também Ô caramba Cara é muito Muito maluco Agora tá ruim assim não Agora pode morrer Beleza Prontinho Então galera Vou ficando por aqui Nesse vídeo Muito obrigado Pra ter assistido Deixa o like Se inscreve no canal Falou E fui galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau